E aí pessoal, tudo certo com vocês? Bem, aqui é o Guilherme e hoje eu queria trazer um vídeo bem diferenciado pra vocês. Nesse vídeo eu queria trazer um vídeo tutorial pra vocês, eu já trouxe um vídeo tutorial, só que foi como ajustar o Java há um bom tempo atrás. E hoje eu queria trazer um vídeo que muitas pessoas já me pediram. Porque assim, eu não sou pró em edição de vídeo, mas eu sou bom, digamos assim, bonzinho, médio, em edição de vídeo e eu sei mexer até que bem. Principalmente no programa que eu vou ensinar pra vocês hoje, que é o Sony Vegas. O Sony Vegas que eu uso é o Pro 12, mas creio eu que esse tutorial se aplique tanto ao Pro 11, creio eu, pode se aplicar também. Não sei o Pro 10, mas eu sei que ao Pro 11 ele se aplica. Então vamos abrir aqui, o Vegas, ele vai carregar. Vai aparecer aqui, Vegas Pro 12. Você espera um pouquinho. Ele carregar, ele é pago, tá galera? Pelo menos quem queira craquear ele. Não é bom você craquear o programa, mas você pode, né? Então fica a dica aí pra vocês. Qualquer coisa, desculpa aí que eu estou um pouco, um pouco, digamos assim, uma certa dor de garganta, né? Réveillon faz isso com vocês mesmo. Eu espero aqui carregar. Ele vai iniciar. O tutorial vai ser um tutorial de como eu faço edição dos meus vídeos. Ou seja, eu vou ajudar vocês a acelerar vídeo, desacelerar, coisa do tipo. Coisas básicas, tipo, edição geral de vídeo. Vou ensinar pra vocês. E bem, então como é que funciona? Você abre o Vegas aqui, ele vai aparecer desse jeito aqui pra vocês. Deixa eu ajeitar aqui pra aparecer melhorzinho pra vocês aqui. Tem o monitor, que é como vai ficar o seu vídeo. Aqui tem o áudio e aqui a sua timeline, o trackline, que é onde você vai mexer em tudo. Geralmente nos vídeos, nesse vídeo eu vou usar uma configuração diferente, mas geralmente nos vídeos, o formato que eu uso é esse aqui. HDV 720 30 pixels, que é o que eu uso. Ok? Nesse vídeo eu vou usar esse formatozinho, se eu não me engano, eu vou usar esse formato aqui. Este formato aqui. Não, eu vou usar esse formato aqui. Tá bom galera? Que é 1920 para 1080. Mas enfim, vamos na maioria dos meus vídeos. Como é que você faz? Você vai em file. Open. Aí você vai, geralmente as gravações do freps ficam no local disc. Freps, movies. E tá aqui algumas de suas gravações. Então, você pode ir e colocar alguma gravação de teste. Por exemplo, eu vou usar, por exemplo, essa gravação aqui. Vamos usar essa gravação. A gravação, ela aparece aqui na minha trackline. E 5D Play, ela é reproduzida bem ali. Então, como é que a gente funciona? Primeiro, quando você vai colocar um vídeo no Sony Vegas, ele cria meio que um efeito no vídeo. Que é pra meio que deixar os frames mais... Como é que eu posso dizer pra vocês? Mas, o nome é basicamente Smooth Frames. Que ele deixa, tipo, algumas quebras de... Que... Crebas? Algumas quebras de frames ele deixa mais suaves. Um efeitozinho que você pode deixar, se você quiser, mas... Creio eu que deixa... retarda um pouquinho. Digamos assim, quando você vai editar o vídeo. Então, você vai aqui, você clica só no vídeo. Botão direito, Properties. E Disable Sample. Pra algumas pessoas, por exemplo, alguns casos como o Renato. As vezes, ele grava um vídeo e o vídeo fica com tarja preta, por exemplo, dos lados. Eu acho que eu não tenho nenhum vídeo assim. Eu devo ter algum vídeo assim, por exemplo. Só que é vídeo em gravação do Skype. Posso tentar botar pra vocês. Então, eu vou mostrar pra vocês aqui. Open. Vou botar alguma gravação minha no Skype, que as vezes eu gravo sem querer. Tá, vou botar... Essa é com a minha amiga, ela vai me matar, mas enfim. Não vou nem botar o áudio dela. Vou desligar antes que ela me mate. Mas enfim. Ahn... Deixa eu carregar. Esse tutorial vai ser um tanto louco, tá galera? Então... Considerem, tá? Vou desligar o áudio aqui. Properties. Disable. Resample. E... Nossa, o vídeo não tem tarja preta. Ok. Feio. Mas assim, galera. Se o vídeo de vocês... O vídeo que vocês estiverem apresentando tiver alguma tarja preta. O que vocês fazem? Vocês vão aqui. Properties. E onde também tem aspect radio. Que é manter o aspect radio. Que é... O formato do vídeo. Vocês desmarcam isso aqui. Que ele automaticamente deixa de ter tarja preta. Entendeu? No meu caso eu gravei o vídeo mesmo em HD. Então... Fica tudo bem. Então... Como é que a gente... Como é que a gente começa, né? Pelo começo, basicamente. Então... Vamos fazer o seguinte. Como é que eu costumo fazer? Eu não vou editar um vídeo meu. Ahn... Quando o vídeo fica grande, por exemplo. Vamos dizer que isso aqui seja 5 horas e 9 minutos. Ao invés de 5 minutos. Eu pego algumas partes importantes e corto do vídeo. Mas... Primeiro... Eu coloco minha intro. Então... Vamos file. Open. Ahn... Tem alguns vídeos meus aqui. E tem minha intro. Minha intro. Minha intro. Minha intro. Minha intro. Minha intro. Ok? Eu vou aqui... Abro a intro e coloco aqui. Só que o que acontece? Geralmente os áudios de intro, elas vêm com música de dubstep. Aquelas músicas assim, bem fortes mesmo. Então... O que que acontece? Acontece que meu... 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 Meu Vegas travou. Ok. Isso acontece as vezes, galera. Tenha calma. Se o... Se o... Se o Vegas você travar, isso é normal. Ok, galera? Isso acontece. Ou não. Ou então meu computador é ruim mesmo. Então o que que acontece? Geralmente, o áudio das intros... São... Muito altas. Entendem? Ó... Como vocês podem ver. Por exemplo. Quando você vai produzir um vídeo. Que ele vai soltar o áudio do vídeo. Bem aqui. Se o áudio estiver muito alto. Essas partes aqui ficam vermelhas. Entendeu? Que é pra dizer que o áudio estourou o zero decibéis. Que é... Máximo não é. Mas... É o recomendado. Então o que que eu faço? Eu vou aqui simplesmente abaixo. Geralmente eu abaixo pela metade. Ou um pouquinho menos da metade. Dependendo do áudio do resto do vídeo. Aí eu vou aqui. E... Junto os vídeos. Pra intro. Junto com a intro. Dá aquele efeitozinho de passagem. De um pro outro. Porque senão... Vai de um direto pro outro. Como é que eu faço esse efeito? Eu simplesmente pego o vídeo. E arrasto. Um minuto. Ou um segundo. E aí ele vem. E ele faz o efeito de transição. Beleza galera? Então. Começamos o vídeo assim. Você pode abaixar um pouquinho mais. Se quiser a intro. E aí o vídeo começa a tocar. Só abaixar um pouquinho a resolução. O meu PC. Ele tá travando. Ele faz a transição. E aí o vídeo começa. Então. Como é que nós vamos fazer pra editar o vídeo? Quando você vai editar o vídeo. Envolve algumas coisas. Primeiro. Você pode colocar alguma música de fundo. Se você quiser. Você vai aqui. Você chega numa parte que não tem nada. No Sony Vegas. No botão direito. Inserte outro track. Você pode colocar uma música. Um dubstep. Coisa do tipo. No meu caso. Eu não coloco só o vídeo. Eu coloco geralmente. Como é que eu posso falar pra vocês? Eu também coloco. No vídeo. Eu coloco por exemplo. Minha marca d'água. Aí eu vou. Insert video track. Pra eu colocar a marca d'água. Como é que eu faço pra colocar a marca d'água? A marca d'água. Eu editei ela no Photoshop. Eu peguei uma parte do meu vídeo. Tirei Screen Capture. Por exemplo. Essa parte. Tirei Screen Capture. E no Photoshop. Eu apenas editei. Apenas peguei. A parte da intro. Ok galera? Então. Eu vou aqui em File. Open. E. Eu vou procurar. Porque. Tá perdido por aqui. Pronto. Eu sou muito organizado com as minhas coisas. Só que não. Marca d'água. E a marca d'água. Aparece aqui. Ok. E você. Simplesmente. Pega ela. E puxa ela. Pro seu vídeo inteiro. Eu não coloco a marca d'água. Na intro. Porque. Fica meio fucking logic. E aí. O que que você faz? A marca d'água. Ela tá no meio da tela. Guilherme. Como é que eu faço pra ela ficar no cantinho igual que você faz? Vamos lá. Você vai clicar bem aqui. Você faz. Tem a sua track line. E tem essa parte aqui. Que. É o que? O nome disso aqui. Track motion. Aí você vai no track motion. E. Vai aparecer. Esse quadradozinho aqui. Vai aparecer isso aqui. Ok galera? Então. Isso aqui. Você vai poder manipular. Você vai diminuir o tamanho. Que ali no vídeo. Ahn. O seu. A sua marca d'água. Ou o seu vídeo. Qualquer coisa que você estiver colocando. Também diminuir o tamanho. Você também pode colocar ele pra girar. No caso. Eu vou. Tirar. Deixar ele retinho. E. Eu nos meus vídeos. Eu já tenho uma configuração pronta. Geralmente. Vou mostrar minha configuraçãozinha pra vocês. Que eu já tenho pronta. Que ela tá aqui embaixo. Se eu achar. Né. Vamos tentar achar aqui. Pronto. Achei. Ok. Deixa eu abrir aqui pra vocês. Pronto. Tá aqui. Ahn. O que que é isso aqui? Isso aqui. É um negocinho que eu já deixo pronto. Pra meus vídeos ficarem iguais. Todos. Digamos assim. Então vamos lá. Ahn. Por exemplo. Nesse caso. Ahn. Pose a marca d'água. Marca d'água. Ahn. Eu não deixei. Eu. Fiz merda. Não ajustei da marca d'água. Então eu vou mostrar pra vocês aqui. Ao vivo. Vocês vão já entender o que é aquilo. O que acontece. Eu vou pegar minha marca d'água. Deixo mais ou menos um tamanho que eu acho. Legal. Mais ou menos esse tamanho aqui fica legal. E eu arrasto ela aqui pra cá. Pra ela ficar mais ou menos bem centralizadinha. Digamos assim. Posso até deixar no best full aqui. Dá pra ver como ela tá bem. Ou nem tanto. Mas tá. No cantinho dela. Ok galera. Então. Feito isso. A gente pode fechar isso aqui. E. Guilherme. Como é que eu faço pra marca d'água ela ficar. Digamos assim. Ahn. Opaca. Ahn. Transparente. Translúcida. Digamos assim. Você simplesmente chega aqui. Você pode fazer isso com qualquer vídeo. Qualquer coisa que você tiver. Quando você tiver aqui na sua track. Vai ter esse negocinho azul bem no meio. Que é a opacidade. Você pode chegar nela e diminuir. Na minha intro eu uso a opacidade de 35%. Não vou deixar muito exato. Mas isso aqui 35%. Ela fica ali bonitinha. E se você quiser botar um efeito pra. Nessa transição aqui. E quando tiver. Fazendo a transição. A sua intro também fizer a transição. Você pode chegar aqui. Nessa partezinha azul. Geralmente é nas partezinhas azuis. Que a gente mexe. Mas enfim. E você arrasta ela pra cá. Até onde vai a outra. E junto. Ahn. A sua marca d'água. Ahn. Essa aqui pra cá. A sua marca d'água. Ela vai. Chegar. Junta. Com o vídeo. Ela não vai aparecer de uma vez. Por exemplo. E aí seu vídeo começa. Até aí. Vai tudo indo muito bem. A edição vai correndo. O vídeo tá pronto? Não. O vídeo não tá pronto. Primeiro. Quando você estiver editando o vídeo. Você pode fazer o que eu faço. Cortar as partes importantes. Pra deixar mais rápido. Mas. E se eu não quiser cortar as partes importantes. E só quiser deixar o vídeo rápido. Como é que eu faço? Então vamos fazer o seguinte. Primeiro nós vamos aprender um comando básico. Que existe no photoshop. Eu vou pegar qualquer local aqui. De cortar. Como é que você corta um vídeo no photoshop? Você simplesmente clica no botão. S. E você corta. O vídeo no photoshop. Ok galera. Beleza? Aí você vai numa outra ponta. Você clica. S de novo. E você cortou o vídeo. Então beleza. Eu vou manipular esse vídeo aqui. Ahn. Tem algum jeito de você manipular vídeo. Por exemplo. Eu posso fazer isso aqui. Quando eu simplesmente arrasto o vídeo. De um lado pro outro. Bem aqui. Nessa partezinha. Vai terminar um trecho. E o vídeo vai começar de novo. Vai fazer por exemplo. Um loop. Mas se eu quiser deixar o vídeo. Mais lento. Ou mais longo. Eu simplesmente. Vou aqui. Na partezinha que eu cortei. Do vídeo. E eu vou segurar. A tecla control. E vou arrastar. Ao mesmo tempo. Vai aparecer. Esses negocinhos aqui no meio. Que é pra dizer que o vídeo foi comprimido. Ah beleza. Comprimi o vídeo. E agora. Como é que eu deixo pra ficar uma voz fininha. Aquelas voz engraçadas. Que eu faço. Eu vou aqui. Clico só no áudio. Properties. E bem aqui. Em pick change. Você vai em loop to track. Aqui ele tá 9 ponto alguma coisa. O que eu recomendo pra vocês. É deixar o mais perto de 7,5. Esse número. 7. É o ideal. Que a voz fica. Bem engraçada. Então pronto. 7,4. Se eu der play. Não sei se vocês estão escutando o áudio. Mas eu acho que vocês estão né. Eu acho que eu botei pra gravar o áudio também. No computador. Mas. 5. 5. Aí aqui. O vídeo fica rápido. E ao mesmo tempo. A voz fica fina. Aqui você simplesmente arrasta de volta o vídeo. E bem aqui. O vídeo ele vai tá normal. E aí ele fica rápido. Aqui você pode arrastar de volta aqui a sua marca d'água. Ok galera. Então. Isso aqui são algumas coisas. Noções básicas né. Cortar. E também tem outra coisa. Por exemplo. As vezes você quer manipular o vídeo. Mas. Quer manipular o áudio. O vídeo e o áudio separadamente. Como é que eu faço isso? Isso é bem fácil. Você vai aqui. Seleciona qualquer um dos dois. Você aperta a tecla U. Que os dois vão ser separados. Um do outro. Você vai manipular os dois separadamente. Se você apertar Ctrl Z. Eles voltam. Tecnicamente voltam. Pronto. Voltam. Ok galera. Então. Tecla S. Corta. Tecla U. Separa. Ok. Eu não sei onde foi que eu selecionei S nem U. Pronto. Enfim. Deu assim. Tecla S. Corta. Tecla U. Separa. E também tem algumas coisas. Que eu queria mostrar mais pra vocês. Por exemplo. Na finalização de vídeo. Que eu faço. Como é que eu faço pra aparecer aqueles negocinhos. Vamos lá. Primeiro. Eu vou em Open. E vou procurar a minha finalização do vídeo. Onde foi que eu coloquei ela. Que eu não faço a mesma ideia. Ah. Pronto. Nossa senhora. Tava do lado. Eu tava olhando por isso aqui. Não vi esse. Vou dar Open. E vai aparecer. Aquela mesma coisa. Você vai aqui. Ah. E outra coisa galera. Tome muito cuidado. Que quando você coloca o vídeo. Esses dois aqui. São selecionados ao mesmo tempo. Então. Se você for abaixar a opacidade de algum dos dois. Você pode acabar abaixando a opacidade do vídeo. E do áudio. Tá bom. Então. Você vai aqui. Seleciona um áudio. Abaixa um pouquinho o áudio. Para não ficar muito alto. Eu faço aquela minha. Transiçãozinha de um. Segundo. Aqui. Faço o mesmo. Com. A minha marca d'água. E aqui. Aparece os vídeos. Então galera. Isso aqui. É a minha finalização dos vídeos. Tá bom. Então. O que acontece. Onde tem esses dois X. É onde eu coloco os vídeos. Ah. Guilherme. Como é que você coloca os vídeos. Vamos fazer o seguinte. Eu vou pegar dois vídeos aleatórios. Primeiro. Você tem que catar onde é que começa. Onde é que eu tenho que colocar. O começo desses vídeos. Pronto. Os vídeos tem que começar. Bem aqui. Pronto. Então. Eu vou aqui. File. Open. Eu vou pegar qualquer vídeo. Assim. Bem. Aleatório. Eu vou colocar o C. Opa. Canta errado. Haha. Movies. Ah. Vamos pegar. Esses dois. Do Java aqui. São dois vídeos curtos. Dois vídeos curtos. Primeiro eu pego esse. Né. Eu arrasto o vídeo pra cima. As vezes acontece essas merda aqui. Tá bom. De. Sai vídeo. Áudio e vídeo. Junto. E aí você mistura. Mas você faz aquele negócio. Você pega só o vídeo. Aperta o. Ele vai separar do áudio. Aqui você deleta. Pra você não ficar com. O vídeo. E o áudio assim. Jogado no meio. No meio de tudo. Então como é que eu faço então galera. Então como é que eu faço então. Tô falando muito. Repetitivamente. Como é que eu faço. Se eu colocar. Aqui. Não vai dar certo. Porque o vídeo vai aparecer bem no meio. Se eu colocar aqui. Na track que tem a marca d'água. Não vai dar certo. Porque o vídeo vai aparecer lá no. Lá no cantinho. Então como é que eu faço. Eu simplesmente. Adiciono duas tracks. Porque são dois vídeos. Da direita e da esquerda. Então. Eu coloco. A primeira. Vou aumentar isso aqui. Um pouquinho. Eu cato. Primeiro onde começa. De novo. Pronto. Começa bem aqui. Eu coloco aqui. Ok. Eu faço aquela transiçãozinha. No começo. Pra. Aparecer que o vídeo. Veio tipo. Normalzinho. O vídeo aparecer. Então como é que eu faço. Pro vídeo aparecer. Exatamente. Desses dois lados. Eu vou aqui. Do mesmo jeito. Na track motion. E o que é que você vai fazendo. Você pega o vídeo. Você vai. Diminuindo o vídeo. Até. Ele se encaixar perfeitamente. No meu caso. Esse meu layout. Ele já está programado. Pra eu ajustar isso. Então como é que eu faço. Eu quero que esse vídeo fique do lado direito. Aí eu pego. O meu x. Coloco aqui. Aqui. Eu pego o meu y. Que é. Menos 50. E. Eu coloco. O meu. Width. Ou height. Que é. Altura. E largura. Do vídeo. E o vídeo. Vai parar. Lá. Ok. No cantinho. Dele. Ou nem tanto. Porque as vezes. Fica errado. Mas enfim. Mas. Se ficar errado. Eu faço aquele velho truquezinho. Maintain aspect radio. Ah. O vídeo fica certo. Ok. Isso aqui. É aquele tipo de exemplo. Eu vou usar esse vídeo. Como exemplo pra vocês. Rapidão aqui. Antes de ajustar tudo. Se o vídeo. Ele tiver aqui. E ele tiver. Com tarja preta. Você clica no botão direito. Propites. E. Maintain aspect radio. Que é o vídeo. Fica. Na tela. Cheia. Total. Ok galera. Então. O vídeo tá aqui. Ele tá no canto dele. Ele vai aparecer. Do lado direito. E eu preciso só. Do outro vídeo. Pra colocar. Do lado esquerdo. Então. Vou pegar qualquer vídeo. Qualquer vídeo. Aleatório. Aqui. Pode ser esse mesmo. E. Os vídeos. Eles aparecem assim. Meio louquecidamente. Louco. Eu vou apertar. Ok. Aperto. O. E. Deleto. O vídeo. O áudio. Quer dizer. Aí. Se o vídeo ficar grande demais. Eu simplesmente. Diminuo. Ou corto. Por exemplo. Eu corto. E tiro essa parte. Ou então. Eu simplesmente. Só diminuo. Até aqui. Também pode ser. Eu faço a minha. Transição. De um minuto. E o vídeo. Aparece do mesmo jeito. Aqui. Né. Pra você. Ajeitar. O tamanho. Do vídeo. E eu coloco. As mesmas configurações. A diferença. Dessa. Pra essa. É que. Um do x. É 305. O outro. Só isso. Porque os vídeos. Eles tem o mesmo tamanho. Eles estão. Centralizados. Que eu fiz eles. Para ficarem. O mais centralizado. Possíveis. Ok. E eu consegui. Ainda bem. Tão vou aqui. O vídeo. Ele ficou. No canto certo. Deixa eu só. Via das dúvidas. Fazer isso aqui. Mas o vídeo. Já tá certo. Então. No finalzinho. A minha intro. A minha intro. No finalzinho. Do vídeo. Ele fica. Assim. Opa. Não. Não. Fica assim. Tão travada. Na hora. Mas enfim. Ah galera. E outra coisa. Vocês se lembram. Daquele negócio. Que eu falei. No começo do vídeo. Sobre. Os fps ficarem mais. Ahn. Bonitinhos. E tal. Que o Sony faz sozinho. Ahn. Você tem que tirar de tudinho. Tá. Depois. Qualquer coisa. Que você colocar. Foto. Vídeo. Você tem que ir. Clicar no botão direito. Properties. Desable Resample. Caso você queira. Caso não. Você deixa. Mas. Creio eu. Que deixa. A renderização. Um tanto mais lenta. Então. Assim. Outra coisa. Que eu queria falar pra vocês. As vezes. Quando você vai colocar. Essas intros. No meu caso aqui. Aparecem essas. Tracks de áudio. Assim. Meio nada a ver. Então. O que é o que eu faço? Eu clico no botão direito. Nela. Delect Track. Se eu quiser. Por exemplo. Colocar. Um áudio. Eu vou aqui. Onde começa. O vídeo. Propriamente. File. Open. Vou na minha pasta. De músicas. Eu pego. As minhas músicas. De dubstep. Que eu tenho. Eu seleciono. Qualquer uma. Vamos selecionar duas aqui. Duas. Já é demais. É. Já é demais. Eu seleciono duas. Eu diminuo até o tamanho que eu quero. No caso. Eu quero até aqui. E. Eu deixo o áudio delas. O mais baixo possível. Tanto aqui. Quanto. Aqui. Pra. Não ficar muito chato. No vídeo. A gente conseguir escutar a nossa voz. Então. Pronto. No caso. O áudio ficou legalzinho. Eu notei que o negócio aqui. Bugou do lado. Mas. Ok. Bugou. De leves aqui. Mas. Enfim. Então. Como é que a gente vai fazer então. Galera. Agora que a gente já editou o vídeo. Melhor eu. Editei o vídeo. Coloquei a música de fundo. Já separei. Botei uma parte rápida. E coloquei outro vídeo. Já coloquei a minha marcazinha d'água. A finalização. E o começo do vídeo. Que que tá faltando. Então. O que falta galera. É vocês fazerem. Uma coisa. Que eu gosto de fazer nos meus vídeos. Que. Não é obrigatório. Mas deixa o vídeo. Bem mais bonito. Né. Ajuda. Assim. Como é que eu posso falar pra vocês. Ajuda. Um aspecto. 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 Que o seu. Vídeo vai dar. Um vídeo com. Mais bonito. Mais bem trabalhado. É um vídeo mais profissional. E fica melhor de outras pessoas. Verem. Por exemplo. Então. Como é que eu faço geralmente. Eu chego aqui. Eu vou. Eu vou ensinar pra vocês. Os efeitos que eu geralmente coloco. Eu vou aqui. Bem aqui nesse mesmo. Ladinho. Do botão que você usa pra. Ajustar o tamanho. Coisas do tipo. Tem. O track effects. Eu clico em cima dele. E aparece. Uma lista. De efeitos. Que eu posso colocar nos meus vídeos. Quais são os efeitos que eu coloco. Brightness. Em contrast. Pra colocar brightness. E com. Brilho e contraste. Color corrector. Pra. Corrigir as cores. Color curves. Que é pra deixar por exemplo. Os brancos mais fortes. E os escuros também. E. O Sony Sharpen. Não necessariamente. Eles vão estar desse jeito. Aqui no de vocês. Pode aparecer um. Um. Tanto mais relatório. Mas é só vocês procurarem. São esses que eu uso. Quem quiser deixar por exemplo. Preto e branco. Usa o black and white. Quem quiser usar. O chroma key. Também tem um efeito de chroma key. Tá bom galera. Ele tá. Ai. Ah. Me perdi. Ok. Ah. Tá aqui. Tá aqui. Chroma key. Tem um efeito de chroma key também. Que. Isso aí já é outra coisa. Se vocês quiserem que eu explique também. Esses outros tipos de efeito. Chroma key. Coisa do tipo. Eu posso explicar pra vocês também. Com o maior prazer. Tá bom galera. É um tanto mais complexo. É um vídeo mais difícil que esse. Esse aqui já pode estar sendo um tanto difícil. Porque eu não sou muito bom de ensinar as coisas. Mas. Vamos tentar. Né. Então. Eu vou colocar em qualquer parte do vídeo aqui. Pra vocês notarem. Do que se trata isso. Ok. Colocar na parte que a gente tava correndo. De preferência. Pronto. Ahn. Lol. Se vocês forem verem. Aqui tem um vídeo. E tem as coisas. E tem os efeitos. Vamos começar pelos efeitos. Ahn. Esse. Como vocês podem ver. Tá um tanto escuro. Aqui nessa parte desse vídeo. Então eu vou aqui. Coloco um pouquinho de brilho. E se eu clicar aqui. Tem esse botãozinho aqui. Esse botãozinho aqui. É pra você ver como é. Antes e depois. Sem efeitos e cons. Eu vou deixar esse lado aqui sem efeitos. E o outro lado com efeito. E eu não consigo colocar isso aqui. Meu Deus do céu. Pera aí. Pronto. Esse lado aqui tá sem efeitos. Isso aqui tá com. Como vocês podem ver. Esse lado aqui tá mais escuro que esse. Porque. O brilho. Ele deu mais brilho. A vá. Ao vídeo. Eu também posso colocar um tanto mais contraste. Porque. Se vocês notarem. Sem contraste com. As cores ficam um tanto mais fortes. Principalmente os vermelhos. Eu vou aqui no color corrector. Corrigir um pouco das cores. E eu geralmente só. Só mexo aqui em saturação e na gama. Eu posso botar um pouco mais de saturação. As cores ficarem mais fortes. E. Gama. Também. Vocês podem ver. Sem esse efeito. Com esse efeito. Vocês podem ver que até. O brilho. Ajusta também um pouquinho. Mas se estiver ajustando demais. Eu posso diminuir um pouco. A gama. Para as cores não ficarem tão fortes. O color curves. Ele vai. Mexer mais nessa parte. Do branco. E no escuro dos vídeos. Eu posso botar um. Para os brancos ficarem um tanto mais brancos. E os escuros. Bem fortes. Mesmo. Mas aqui eu vou mexer. Pouco. Nessa parte. Tem color corrector. Com color corrector. Vocês podem ver. Que. Não alterou tanto essa parte. Para essa. O vídeo. Simplesmente. Não ficou só aquele. Branco bem forte. As cores. Elas ficaram bem mais. Entonadas. Digamos assim. E o sharpen. Ele dá. Não sei muito bem. O que o sharpen. Faz. Mas. Ele meio que dá. Um contrastezinho. Um contrastezinho. Como é que eu coloco. Meu nome disso aqui. Nas bordas. Do vídeo. Não dá para anotar muito bem. Eu acho. Pelo YouTube. Mas. Se eu colocar assim. No máximo. Vocês podem ver. Que tem uma diferença. Pelo menos. Do máximo. Sem. Mas. Eu geralmente. Eu coloco 05. Faz uma pequena diferença. Nos vídeos. Não é grande coisa. Mas. Aquilo que eu disse. Quanto mais. Você mexe no vídeo. Mesmo que seja pouco. Dá para anotar. Não é. Pelo menos. O conjunto inteiro. Dá para anotar. O conjunto. Só pode ser inteiro. Dá para anotar. E. O vídeo. Fica um tanto. Mais profissional. Então. Isso é. Basicamente. A edição. Básica. Que eu faço. Nos meus vídeos. Mas. É bem básica. Mesmo. Geralmente. Eu edito. Um pouco mais. Por exemplo. Eu posso chegar aqui. E. Ajustar o áudio. Coisas do tipo. Como. Também. Posso fazer. Alguns outros. Efeitos. Como. Facecam. E coisas do tipo. Mas. Esse foi um vídeo. De edição. Bem básica. Para quem. Quer começar. No Sony Vegas. Já quer sair. Fazendo. Vídeos. Bons. Tá bom galera. Lembre-se. O botão S. A tecla S. Ela corta. A tecla U. Ela separa o vídeo do áudio. São os que eu mais uso. Se você. Segurar o CTRL. E mexer o vídeo. Você deixa ele mais rápido. Mais devagar. Se você for aqui. Clicar no botão direito. Em PROPITES. Em LOOK TO STRACK. Você deixa o vídeo. Pode ser. O seu áudio. Mais fino. Ou mais grosso. Também. Se você. Deixa eu fechar isso aqui. Se você. Por exemplo. Aumentar o vídeo mais do que. O seu áudio fica. Bem. Grosso. Mesmo. Bem grave. Grosso é. Foda. Bem. Grave galera. Ok. Então. Eita zorra. Então. Foi isso aí. Queria só ensinar. Mais ou menos. Para vocês. Como é que funciona. E. Pronto. Feito isso. E agora. O que é que eu vou fazer. O vídeo já está editado. Ok. O vídeo está editado. Aquelas coisas todas. E agora. Como é que eu faço. Para salvar o vídeo. Você pode ir aqui. Salvar o projeto. Direto. Ou você pode aqui. Direto. E renderizar o projeto. Que é como a gente faz. Como é que a gente faz. Você clica lá. Você vai em. File. Render as. Como eu cliquei. Já mostrei. Você espera carregar. Vai aparecer essa janelinha. Você pode escrever o nome. Por exemplo. Test. E. Para vocês. Vai aparecer desse jeito. Tá bom. E. Porra. E agora. O que é que eu faço. Vamos fazer o seguinte. Quando aparecer essa telinha. Vocês vão descer. Até o fundo. E no penúltimo. Vai ter. Windows. Média. Vídeo. V11. Que eu não sei o que é. Deve ser versão 11. Você vai aqui. E vai ter algumas opções. Duas opções. Especiais. São as que a gente. Usa mesmo. No youtube. Por exemplo. Uma. Que essa. 6 megabytes. 720p. E. Essa aqui. Que vou até adicionar. Como favorito. Você clicando aqui. Adicionar. Como favorito. Que é. 8 megabytes. 1080p. 30 frames. Por segundo. O que que acontece. Galera. Essa aqui. É para quem quer. Botar o vídeo. Em hd. Essa aqui. É quem quer colocar. O vídeo. Em full hd. Se você quer colocar. O vídeo. Em 480p. Eu recomendo. Que você. Tente. Converter ele. Para 720p. Até mesmo. Pelo Sony Vegas. Você coloca o vídeo. Você pode simplesmente. Colocar para renderizar. Em 720p. Porque o vídeo. Ele dá um ar. Um tanto. Mais. Profissional. Menos. Você não tiver gravado. Em. 720p. Porque por exemplo. Tem gente que. Grava. O. Minecraft. Como eu. Por exemplo. Em 480p. 554x480px. Que é a resolução. Da janela do Minecraft. Então. Como é que eu faço. Eu simplesmente. Vou aqui. Eu render. Eu edito o vídeo. Normalmente. Sem nenhum problema. Do mesmo jeito. Que eu editei esse vídeo. E na renderização. Eu coloco 720p. E o vídeo. De boa. Fica bom. Hum. Fica com qualidade ruim. Mas agora. Também. Não vai tentar. Gravar um vídeo. Em 240px. E tentar. Transformar. Para 720p. Que aí. Não fica legal. Tá bom. Se você for. Tentar. Transformar. 720p. Para 720p. Eu recomendo. Que você pegue. Tipo. No mínimo. Mesmo. 480p. Que já. Fica bom. Fica um bom. Aspecto. De vídeo. E assim. Vocês conseguem. Fazer um bom. Vídeo. E coisas do tipo. Quando terminar. Vocês colocam o render. Ele vai demorar. Dependendo do seu computador. Pode demorar mais. Pode demorar menos. Geralmente. O Sony Vegas. Ele puxa bastante. Em seu computador. Então. Eu recomendo. Que quando você estiver. Editando com ele. Você não use muito. Seu computador. E galera. Era isso aqui. Que eu queria falar. Para vocês. Daqui o vídeo. Uma edição. Bem básica. Tá bom. Eu ensinei para vocês. Como deixar o vídeo. Mais rápido. Mais lento. Mais rápido. Alguns efeitos. Corte também. Vocês podem usar. Para. Fazer o loop. Que é só você. Aumentar aqui. Infinitamente. Que faz um loop. Então galera. Foi esse. O vídeo. Que eu queria mostrar para vocês. Era só isso mesmo. Isso aqui é. Por exemplo. Uma demonstração. De como é que fica. Mais ou menos. O final da minha intro. Com. O vídeo e tal. Ele fica desse jeito. Ok. Então foi isso galera. Queria pedir para vocês. Que. Clicassem no gostei. E adicionassem os vídeos. Seus favoritos. Qualquer dúvida. Por favor. Podem colocar nos comentários. Que eu vou responder. Vocês. Com certeza. Tá bom. Se vocês quiserem. Um vídeo. Com algum efeito a mais. Mexer no chroma key. Ou. Até mesmo. Fazer. Efeito de facecam. Né. Que. Quem acompanha o meu amigo. Renato. Ele fez um último vídeo. De facecam. Comigo. Que. Eu que editei para ele. Basicamente. Eu fui lá no Sony Vegas dele. Pelo TeamView. E editei para ele. Desculpa o cara falar isso. Mas foi verdade. Então galera. Foi isso. Queria pedir para vocês. Clicassem no gostei. Adicionassem os vídeos aos seus favoritos. Isso tudo para adicionarem divulgação. Quem não for inscrito no meu canal. Pode se inscrever. Para ver como é que fica. Os resultados finais. Digamos assim. Ótimo jeito de chamar o pessoal. Para ver os resultados finais. Dessas minhas edições. Como é que ficam os meus vídeos. Vocês podem ver nos meus últimos vídeos. Pelo menos nos meus últimos cinco vídeos. Eu estou usando mais ou menos essa metodologia. Que eu estou explicando para vocês. Porque eu tenho estudado ela. Eu vou estudando assim um tanto. De edição de vídeo. Para. Meio que fazer com que isso dê. Meio que certo. Digamos assim. Então foi isso. Obrigado a todos vocês. Foi só isso mesmo. Sony Vegas Pro 12. Um tutorialzinho para vocês. Que estavam me pedindo. Bastante. Meus amigos pediram. Até mesmo o próprio Renato. Pediu. O vídeo. Então foi isso. Brigada. Brigadão mesmo. Para vocês que acompanharam. E. Até uma próxima. Como disse. Qualquer coisa. Nos comentários. Se quiserem mais vídeos. De tutoriais. Edição. Qualquer coisa. Podem falar comigo. Podem pedir nos comentários. Skype. Tanto faz. Qualquer coisa. Vou deixar meu Skype. Na descrição. Se vocês quiserem. Se comunicar comigo. Então foi isso. Valeu. E até a próxima. Um beijo na bunda de todos. E foi isso. Fui.